Aliados do Futebol MCDH Chester A história de nove guerreiros, dois corações Vou contar uma história de um vida louca Guerreiro que é guerreiro, nunca marca a touca Mas essa treta eu vou contar desde o começo Dois corações, um sentimento, novinha e guerreiro E o menor, cria da comunidade Sonhar em estudar e fazer faculdade Mas um baile no morro, mudou a tua vida Conhecer uma mina, amor a primeira vez Mas ele não sabia que era filha do patrão Que pra ficar com a mina tinha uma condição E o dono do morro, me propôs uma vida Se tu voltar vivo, tu casa com minha vida Apaixonado pela mina, aceitou a missão Entrou num golfe bolado, ele mais quatro irmão Que a meta é esse banco Não quero machucar ninguém Mas se for preciso, levo comigo o refém Nós só quer uma lote e tamo de saída Vamos entrar no carro Vamos entrar no carro e da linha na pipa Mas rolou perseguição e os homens tão atrás É que o bagulho endoidou, que é que a gente faz Um dos manos foi baleado, o guerreiro era piloto Ele deu uma charé, botou bagulho louco Jogou o corpo, fermi, de frente a frente Guerreiro, bicho doido, moleque, chapa quente De fuga, vai de cem, atingir o pneu Os canas se aproximam, vagabundo perdeu Abandonou o carro, enquadrou o refém Engraqueou a clock boladão também Em frações de segundo, ao vivo na TV Assaltante de banco, não quer se render E em poucos minutos, a tua mina chegou Ela disse, estou gravida, oh meu amor Emocionou o guerreiro, ele se distraiu Um disparo foi feito e o mano caiu Imoral da história, eu vou contar Uma mina solteira, um pino franque Mineral, só quem fecha pelo certo Fala que é nóis, família Nenon, nenói, 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 nenói MCTH Se eles tentarem invadir Vamos mostrar com chicote estrala Se quiser vir pra conferir Vai ver que é só fiel que não falha Porque o bonde não tá de bobeira Se liga aí Eu vou te dar um papo reto Porque os moleque daqui Tá com sangue no olho e fecha pelo certo Não é proibidão, não, não é a realidade São vários que tão presos querendo a liberdade O mundo até difícil até mesmo pra respirar Mas é a lei da favela tem que ser de respeitar E o covarde que chega forgado de tropa blindada matando inocente A criança que vê isso tudo tenta esquecer mas não sai da sua mente E o moleque que meio perigo vem desprotegido Passa mó sufoco Mais uma semente que vinga pra cura ferida pra bagulho doido Passa mó sufoco Se eles tentarem invadir Vamos mostrar com chicote estrala Se quiser vir pra conferir Vai ver que é só fiel que não falha Porque o bonde não tá de bobeira Se liga aí Eu vou te dar um papo reto Porque os moleque daqui Tá com sangue no olho e fecha pelo certo Tá pedido Tá pedido Tá pedido Tá difícil Ó saudade Não vejo a hora de cantar a liberdade Vida louca Tá no sangue E quem errou merece uma segunda chance Tá difícil Ó saudade Não vejo a hora de cantar a liberdade Vida louca Tá no sangue E quem errou merece uma segunda chance Hoje eu tô neurótica Mas deu aquela saudade Fico triste Imaginando, irmão, você atrás das trades Já passei lá no sistema Pro recalque ajudaria A única coisa que eu peço é liberdade E pros cria Tá pedido Fico lembrando do tempo de infância Momentos bons de quando nós era criança Na correria sempre pra manter o blindão Ó que saudade que eu tenho de você, irmão De nós voando pela comunidade Eu tenho fé que vai cantar a liberdade Fica tranquilo Que Deus tá no comando E qualquer hora pra casa Tu tá voltando Fica tranquilo Que Deus tá no comando E qualquer hora pra casa Tu tá voltando Tá difícil Ó saudade Não vejo a hora de cantar a liberdade Vida louca Tá no sangue E quem errou merece uma segunda chance Tá difícil Ó saudade Não vejo a hora de cantar a liberdade Vida louca Tá no sangue E quem errou merece uma segunda chance Eu sou o grito da favela Sou o grito do morrão Sua voz das comunidades Represento a nossa nação Eu sou favela mineira Sou fiel de fechar Sou abraço guerreiro Pronto pra lutar Eu sou o grito da favela Sou o grito do morrão Sou a voz das comunidades Represento a nossa nação Sou favela caprichada Sou fiel de fechar Sou abraço guerreiro Pronto pra lutar É que o destino é louco No proceder do dia a dia Minas Gerais Salve todas as periferias Aqui é um mundo de selva Favela e morro Atividade no brindão E o bagulho é louco Sem apologia Só realidade Vem-me se sozinha Mota a voz das comunidades Tranquilidade e pureza Muita fé e brindão Faz justiça, liberdade Pra todos irmãos Tranquilidade e pureza Muita fé e brindão Faz justiça, liberdade Avis do bonde Avisar, avisar Avisar, avisar Aviso o bonde Aviso, avisar Avisar, avisar Chamei no radinho Fiz a reunião Tá tudo palmeado Preparado pra missão A tropa é sinistra e o bonde é só guerreiro E neste investimento Nosso luto é certeiro É somente pensante Em evolução E a cada ideia É um tiro de canhão O ovo, o valentino Puta, a manada, a nave A mulherada Pira sempre Quando escuta o grave E os nossos inimigos Nem pensam em bater de frente Se vinha lá, vai, bala Porque o bonde é chapa quente A barra vai cober A barra vai poder É sorra já A barra vai polar S suprema Porque o bonde é chapa quente É sorra já A barra vai polar A barra vai correr A barra vai poder A barra vai querer A barra vai correr